Olá queridas crianças aqui é o Thiago Leonardo agora vou ensinar para vocês rapidamente atendendo o pedido do Christian como colocar as vozes do refrão separadas em canais ou seja em direções diferentes por exemplo esquerda direita uma no centro então primeira coisa que você tem que fazer quando você for gravar uma música você vai gravar três vezes ok você vai gravar o refrão três vezes então eu tenho aqui a um refrão de uma música está aqui em cima e o refrão são essas três vozes aqui ok então o primeiro método que eu vou ensinar para vocês vocês vão conseguir na verdade todos os mestres que eu ensinar aqui vocês vão só ter a percepção real deles só eu estou fazendo porque eu não consegui fazer com que vocês escutassem direto do computador então eu reproduzo nas caixas então vocês não vão conseguir ver a diferença não sei que vocês realmente façam e verificam com o fone de ouvido de vocês tá desculpe mas infelizmente eu ainda não sei não porque eu aprendi não encontrei uma resposta para como fazer com que o som do computador ele seja incluído na hora que estiver fazendo a vida vídeo aula então sou obrigado a produzir pelas caixas mas vamos lá então primeiro método é você reproduzir para vocês verem então esse é o refrão da música que eu acabei de criar então nós vemos aqui que nós temos três gravações que eu vou fazer eu vou deixar uma na direita outra na esquerda e outra no centro como é que eu faço isso clico duas vezes na faixa que eu quero deixar um desses lados no caso esse aqui eu quero deixar na esquerda então esquerda é sempre a parte de baixo que eu vou fazer eu seleciono com mouse e arrasto mouse para trás assim essa parte em branco vai ser a parte que eu vou silenciar ok eu vou até em effects e escolha opção silence quando eu faço isso somente a parte de cima fica disponível para escutar que vai estar no lado esquerdo ok então lado esquerdo já está pronto agora eu vou escolher essa faixa daqui de baixo clicar duas vezes nela e ela vai estar no lado direito vou fazer o mesmo processo eu clico e vou arrastar e dessa vez eu não vou para trás eu vou para frente que eu vou tirar o lado esquerdo vou para frente com o mouse e o lado é direito ou melhor lado esquerdo ele vai ser silenciado em effects clico em silence pronto agora somente a parte direita vai ficar audível e a parte esquerda dessa faixa não ok então como vocês viram tenho uma faixa no lado esquerdo uma faixa no lado direito e uma faixa no centro essas três vozes estão cantando a mesma coisa então na hora que você tiver ouvindo elas você vai ter uma percepção que são três pessoas cantando é uma no lado direito do lado esquerdo e o meio você não vai conseguir ter essa percepção agora porque eu vou produzir pelas caixas mas vocês fazendo vocês vão ter essa percepção percepção pelo fone de ouvido ok vamos ouvir minhas ideias já são imortais mesmo se eu morrer elas serão meus ideais mate-me e eu viverei em alguém então esse é o primeiro método para você conseguir dividir as vozes o outro método que você pode utilizar utilizando esse programa que o adobe audition é o seguinte vou desfazer o que eu tinha feito porque aqui na setinha desfazer desfazer essa aqui também agora você não outro método para vocês clicando nessa voz eu quero que essa voz fica no lado direito o que que eu faço eu vou selecioná-la toda vou em effects vou em delay effects depois eu vou em delay e aqui eu vou escolher a opção special left right o que que é isso é duas vozes né espaciais quase que espaciais no lado esquerdo bom então essa voz aqui vai ficar mais para o lado esquerdo vocês vão ter essa percepção como já disse porque eu tô utilizando as caixas e aí eu vou na próxima voz quero mudar essa aqui clico duas vezes nela eu vou em effects delay effects delay e novamente eu vou em special right right esquerda então essa voz vai ser mais reproduzida para esquerda ok e eu vou ter o mesmo resultado do que do efeito é isso aí gente esse é o método de você conseguir é dividir as vozes por canais e você ter aquela impressão que uma voz tá no lado direito esquerdo e outro no meio é isso aí espero ter ajudado esse vídeo foi um abraço para o Christian em especial e beijo abraço fui